Hoje é o primeiro dia Uau Gente, hoje estamos aqui nas Cerejeiras Coisa mais linda, olha isso, gente A festa das cerejeiras aqui No Parque do Carmo Coisa mais linda, gente Olha isso, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Como está as cerejeiras Olha só, super florida, gente Olha que coisa mais linda Muito bonita Uma mais linda que a outra ali Cheio de gente aqui, olha, apreciando As crianças ali brincando Muito bonitinho, gente Olha isso Que coisa linda Que linda, gente Todo ano a gente vem aqui Pra ver essa beleza Que é muito linda Quem conhece sabe Olha isso, gente, esse galho Coisa linda Aproveitar pra fazer uns vídeos aqui Muito bonitos E é isso, vou mostrar pra vocês um pouquinho Tem até aniversário, pessoal Que isso daqui já caiu bastante Tem mais pra ali, gente, olha Muita gente Mais pra ali Bastante Mostrar mais aqui Olha isso Olha isso Essa mais linda Olha isso Que bonitinho Pra ali, gente Todo mundo tirando foto Aproveitando Porque fica muito bonita Olha isso Que gracinha, gente Amo esse espaço aqui Que gostoso Ali pra baixo Tem as comidas E por enquanto a gente tá aqui Deixa as crianças correr um pouquinho Depois a gente vai descer lá E mostra o melhor pra vocês Tá bom Olha só, gente Olha essas Super floridas E essas aqui, gente Coisarinha As crianças ali, ó Brincando Ai, olha essa que maravilhosa, gente Você acha que tem uma bonita aí? Você passa perto de outra E vê que tem outra mais linda ainda Olha isso Gente, coisa linda E aqui As crianças Agunça, gente Aqui é o lugar de Um pouquinho de tudo Olha isso Deixa eu ir atrás Essas crianças, gente Olha Olha só Como estão Agunçando Afrontando Um pouquinho Tchau 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 Obrigado. O carto da cerejeira O carto da cerejeira O carto da cerejeira O carto da cerejeira O carto da cerejeira